Bom, o CINE aqui no município de Rolim de Moura tem uma grande importância na geração de emprego, na oferta também de vagas de emprego. A gente vai conversar agora com Tereza Cristina, que é coordenadora estadual do CINE, que vai falar um pouco mais da ação do CINE aqui no município de Rolim de Moura. O CINE, a gente sempre fala que tem uma grande importância na hora do primeiro emprego, na hora da oportunidade de emprego também. Com certeza. O CINE tem trazido alguns projetos, alguns programas, visando sempre a questão da capacitação e da qualificação. Inclusive, um próximo projeto que vai ser lançado em breve vai ser justamente essa questão do meu primeiro emprego. A gente vai lançar nas próximas semanas aí, fiquem atentos. A gente vai promover um grande feirão, visando essa empregoidade, garantir o meu primeiro emprego. Para as pessoas, porque tem grande dificuldade, às vezes procuram, abrem a vaga, mas precisam sempre de experiência, qualificação, capacitação, tem que ter algum curso. Então, assim, por que não oferecer à empresa a experiência para aquela pessoa, para que ela consiga ingressar nessa vida profissional? Graças a Deus, no nosso estado, falando em questão estadual, a gente não teve tanto impacto nessa questão. A gente teve, sim, muito desemprego, isso é uma coisa óbvia, mas a gente teve também destaque de colocações no CAGED. A gente encerrou ano 2020 com saldo positivo e agora também, no início desse primeiro trimestre de 2021, também estamos com saldo positivo de contratações no nosso estado. Então, assim, apesar da pandemia, as empresas estão contratando, sim, nós temos vagas de emprego, sim. O que a gente está precisando é de mais currículos, que as pessoas compareçam ao CINE, tragam seus currículos, atentem-se a fazer cursos de qualificação, capacitação, é muito importante. E o CINE também vai colaborar com isso, para essa capacitação e qualificação. Liguem-se nas redes sociais do CINE, nós vamos promover alguns cursos, algumas palestras, orientando você que não sabe fazer um currículo, orientando você a como participar adequadamente de uma entrevista de emprego. Nós também temos o nosso programa do Geração Emprego, que é um programa onde vai gerar muitos cursos de qualificação, né? E a intenção é que sempre que após esses cursos sejam finalizados, as pessoas consigam ser integradas no mercado de trabalho. E isso tudo conforme a demanda. Então, assim, eu estou passando por todos os municípios onde a gente tem posto do CINE, e em busca de parceria, de firmar parcerias com as empresas, né? Empresas cadastrem suas vagas aqui no CINE com a gente, a gente faz um trabalho com esmero, a gente faz uma triagem adequada. Então, assim, às vezes tem dificuldade de encontrar um profissional, talvez esse profissional esteja aqui no nosso cadastro do CINE. Então, assim, tragam suas vagas, a gente vai fazer uma triagem de forma adequada, conforme os requisitos necessários, vai encaminhar para as empresas, né? E quem sabe aí não consegue fazer, promover. O nosso objetivo principal sempre é gerar mais emprego, gerar mais renda. Pelo que eu vi, você já tem aqui em mãos algumas vagas, né? Isso aqui é aqui para o município de Rolim de Moura, é isso? Isso, são vagas disponibilizadas aqui no nosso CINE de Rolim de Moura. Nós temos hoje vaga para o técnico de farmácia, cozinheira, doméstica, auxiliar de cozinha, vendedor de produtos alimentícios, supervisor de campo, secretária, projetista, marmorista e vendedor. Então, assim, são bastante vagas. Diariamente, a gente tem vagas novas aqui. Então, só essa semana, nós iniciamos com 155 vagas em todo o estado, né? Mas, semana voltada, colocamos, seguimos 160. Então, assim, nesse primeiro trimestre, também, a gente colocou bastante gente no mercado de trabalho, quase 400 pessoas no mercado. Então, assim, Rolim de Moura ficou em destaque em colocações. Graças a Deus, então, a gente tem essa rotatividade, né? Diária de vagas de pessoas encaminhadas. Então, assim, o serviço do Cine, ele é, sim, um serviço essencial, um serviço sério, um serviço que você pode contar. Por exemplo, a pessoa, às vezes, não tem acesso à rede social, ah, eu não tenho internet, mas se ela ligar aqui no tudo aqui, aqui, tipo assim, quem está aqui para atender vai passar essas informações para a pessoa? Com certeza. O Cine daqui de Rolim de Moura, na verdade, todos os postos estão atendendo de forma agendada. Então, eu vou fornecer o telefone para vocês, para que vocês entrem em conta. Ligue nesse telefone, faça esse pré-ajentamento para poder obter o atendimento aqui.